Música Ele é um homem que tem uma doença espiritual Em primeiro lugar, ele obedece a Deus, mas forçosamente O versículo 2 diz Que Mica teve uma conversa com a mãe dele Mica tomou Mil e cem moedas, vamos botar mil e cem reais Da mãe dele, e guardou esse dinheiro E nunca disse pra mãe dele Onde estava, como se o seu filho Pegue o seu dinheiro e não disse nada Aí a senhora fala, maldito é aquele Que pegou o meu dinheiro A mão de Deus vai cair em cima dele e ele vai morrer Aí seu filho, mãe, você sabe que o dinheiro sumiu? Pois já estava comigo Ele participou muito tempo, né? É, se as mães aqui do Brasil Estavam com você, olha o tapa no meio da cara Cadê o dinheiro? Agora, seu sem vergonha Mas a mãe dele Tinha um respeito grande pelo filho É como se você olhasse pra um papa Pra um pastor Se eu vou bater no meu filho assim Então ela falou o seguinte Ah meu filho, bendito seja tudo Você vê a consideração Que a religião tem Quando o camarada chega na porta de alguém Ele é um pastor, um padre As pessoas falam Aí vem um santo homem de Deus Então mica, aí se tira de pessoa E outra coisa A mãe dele queria reunir com ele E os filhos dele reuniam com ele E você conhece um monte de mulher de pastor Que ele reúne na igreja E a mulher reúne na outra igreja É, ué? Os filhos dele falam Não, não, reunir com papai nunca Eu prefiro reunir lá em outra igreja Ou em outra igreja nenhuma Você vê que ele era um homem que Outra coisa Você não vê traços de imoralidade mica Que ele tivesse Não mostra a esposa dele aqui Mas não mostra que ele tinha várias esposas Você vê que nem Davi era igual a ele E outra coisa Você não vê palavrão aqui nessa conversa Mas era um homem extremamente perigoso Perigoso, irmão Religião, irmão O que é religião? O dicionário define religião como culto prestado A uma divindade Segundo sentido Doutrina ou crença religiosa Terceiro Acatamento de coisas sagradas Ou seja, doutrina da igreja Quarto Vida religiosa Então, irmão, presta atenção A vida religiosa É uma vida Que exige sacrifício Exige trabalho Por exemplo John Wesley Ele diz que nenhum pastor da igreja dele É consagrado a pastor Sem jejuar com ele Até as quatro da tarde Ele falou Ele chega aqui às sete da manhã E vamos às quatro da tarde Lendo a Bíblia Orando e jejuando Ele falou Na minha igreja Não consagra qualquer um a pastor Então, irmão E Mica Era um homem Incauto Onde você vê na Bíblia Ele usa um texto da Bíblia Agora Você vê que ele usa o nome Senhor aqui Bem como a mãe dele usa o nome Senhor É o tipo de pessoa Ensinada pela mãe Que não sabia nada Então, irmão É hoje importante Desconstruirmos altares familiares Da nossa mente Gideão, por exemplo Ele teve que destruir A imagem de Baal Berit Que era queridíssima na terra Onde ele estava E muito querido pelo pai Era uma herança familiar E Deus falou Mestre, faz com isso Elias também Vivia em Samaria O povo há anos adorando a Deus Seria vindo a Baal E só Elias Seria vindo a Deus E o povo chamava ele de que? Crente e um crenteiro Você não quer dobrar Diante dessa imagem de escultura Elias, não Porque a palavra de Deus Disse não é Que isso, rapaz Deixa de ser bobo Disse que não existe mais, não Não é isso que eles dizem? Que a Bíblia é um livro velho Teve um ator, irmão Que morreu feio De Covid Que ele disse Que a Bíblia tem que ser atualizada Não só ele Como autoridades Entre aspas Religiosas Disseram que a Bíblia Tem que ser atualizada O mundo quer mudar a Bíblia Para aceitar o pecado dele Mas nós não podemos A Bíblia continua sendo certa E ela não depende da opinião de ninguém E Mica É um tipo de pessoa, irmão Que quis fazer a religião Do lado dele Do jeito dele Honrou a mãe dele Com medo das maldições Das pragas que a mãe dele Jogou e esqueceu Dias do 20 Versículo 12 Honrarás o teu pai e a tua mãe Para que prolongue os teus dias Na face da terra Outra coisa Ele tinha uma vida religiosa Ele era um homem religioso O versículo 5 diz Na casa dele tinha uma casa de deuses Terafim O que é terapim? Já ouviram falar em terapim? Terafim é o ídolo do laje A senhora, por exemplo Vai casar com o pastor Sua mãe te dava um terapim Quando seus filhos se casaram Você dava um terapim para ele Herança familiar Ele tinha uma casa cheia Disso aí A religião de Mica Estava na moda Para você ter ideia Mica era tão considerado Que só do Levita Conversar com ele Não, eu vou ficar com o senhor E outra coisa Ele tinha dinheiro Para bancar o Levita Só que é o seguinte Apesar de tudo isso Ele não tinha visão nenhuma espiritual Irmão, toda igreja Com uma teologia ruim Tem uma vida espiritual ruim Mica não usava A Bíblia Sagrada Porque se ele usasse Ele ia olhar o seguinte Olha aqui Onde é que eu tenho que adorar a Deus? No tabernáculo Que Deus ordenou a Moisés Para criar Outra coisa Só os Levitas Poderiam ofertar Sacrifício a Deus Se Mica quisesse ofertar Um boi a Deus Tinha que levar Para o Levita E ele ia oferecer Ele não poderia oferecer Do jeito dele Então, irmãos Outra coisa De acordo com as Escrituras Sagradas Ele não poderia ser Pastor presidente de uma obra E ele consagrou um filho dele A sacerdote Como consagrou um Levita A sacerdote Outra coisa Nem todo Levita Era um sacerdote Mas todo sacerdote Era um Levita Ele tinha que olhar Conversando com o Levita Dizia o seguinte Vem cá Você é Levita? Sim Vem cá Você é de qual tribo? De qual família? Entre os Levita Ah, eu sou da tribo de Gerson Ah, não Você não pode ser sacerdote Só os da tribo de Arão Poderiam ser sacerdote Então, irmãos Hoje nós temos que tomar cuidado Com pessoas Que recebemos Na igreja Ou como pastor Ou como evangelista Eu já tive problema Com pessoas assim Então, por isso Que na nossa igreja Antes de alguém Ser recebido no altar É necessário Conhecer bem a pessoa Mica Apenas conheceu O Levita O Levita O dia de Belém A terra do pão Rapaz Que vinto Meu Deus Olha só Deus está trazendo Um Levita Para a minha igreja Um Levita Cego Espiritualmente Irmãos Você tem três coisas Que os Levitas Têm que fazer Uma delas É ensinar A lei De Deus Então Se ele era o Levita Que não era corrompido Então Com o tempo Aqui eu vou mostrar Para vocês O que ele era Tem nada Que a gente Que a gente Deu